Terço da Divina Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma, divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma, divindade, de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma, divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma, divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma, divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.